Não dá mais viver sem você, amor Teus beijos e teus carinhos E me seduziu com você, meu bem Sempre fui feliz Aprendendo o que é amar Você se foi me deixando aqui Tão só, pois estou me sentindo Triste sem ninguém Sem você, meu bem Nada tem sentido Volta logo Corre e vem pra mim Sem você Não sei como viver Não dá mais pra ficar Sem ter você aqui Sem teu amor Eu não existo Sem você Não sei como viver Não dá mais pra ficar Sem ter você aqui Sem teu amor Sem teu amor Volta logo Volta logo Corre e vem pra mim Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Nada tem sentido Volta logo Volta logo Corre e vem pra mim Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Amém.